O treino desta quarta-feira foi especial. Alunos do projeto de jiu-jitsu Pequeno Samurai, que faz parte do projeto Artes Marciais Sem Fronteiras, da Associação Cultural e Esportiva do Jardim Country Club, setor Vila Rica, receberam kimonos novos para os treinamentos. O projeto está em crescimento e recebe total apoio das famílias. Ela está mais amável, ela era muito revoltada. Hoje ela mudou muito, graças a Deus. Então a gente fica muito feliz com isso. E peço que as outras crianças também se encontrem no mesmo caminho. E é um caminho bom, né? Porque enquanto estão na reunião, estão lutando aqui, eles não estão fazendo coisas erradas na rua. É muito importante o que a gente está fazendo, porque é um incentivo para as crianças terem um futuro melhor. É uma distração para todos nós. E a gente vai aprendendo junto com as crianças, né? Além do jiu-jitsu, as crianças e adolescentes aprendem capoeira e muay thai. Quem fez a doação dos kimonos preferiu que o nome não fosse divulgado, mas foi um grande presente. O projeto é muito importante porque o kimono é a armadura da criança, né? Isso aqui faz ela ter um estímulo maior para treinar e é a roupa específica, né? A roupa própria. Mas agora eles aderem mais, né? Porque tem um estímulo a mais, né? Eles estão vestidos a caráter. A gente se propôs a estar somando aí ao projeto, trazendo um pouco mais de saúde, tirando as crianças da rua, oferecendo a eles tudo o que a gente pode no quesito esporte, fazendo com que eles se tornem, se consagrem campeões, para que possam elevar, com certeza, o nome da nossa cidade, os mais altos pódios desse nosso esporte, que é o jiu-jitsu brasileiro. As aulas de capoeira são dadas pelo professor Vanderlei Brito, conhecido como Marrento. A gente começou com quatro alunos aqui, a gente não tinha o tatame, a gente treinava no chão mesmo, entendeu? E aos poucos a gente fomos conseguindo, conseguimos o tatame, conseguimos o saco de boxe, conseguimos o auxílio de uma pintura de uma coisa e outra, então o projeto começou a crescer. As aulas de Muay Thai são dadas pelo professor Vitor, conhecido por Pretinho. Mas é crianças, adulto e também, né, terceira idade também, participo bastante hoje das aulas, né, esse projeto aí, Artes Sem Fronteiras, Muay Thai, aqui da Vila Rica, quem quiser participar, as aulas são quarta-feiras, das cinco e meia às sete, e sábado às nove e da manhã às onze. E aí E aí